No centro de Arasatuba você vai encontrar Sonho das Crianças, uma loja completa para você fazer o enxoval do seu filho, para você comprar, olha, a roupa legal, os acessórios, vale a pena. A gente começa mostrando para você esse kit berço a partir de R$ 159,90. Também você vai encontrar aqui toda a linha de carrinhos e cadeiras de carro. Tem a linha BB Conforto a partir de R$ 219,90. Tem também a linha de vestidos para as meninas a R$ 13,90. Tem vestidinhos para a festa a R$ 39,90. Tem também a roupinha para os meninos, tá? Tem os shortinhos masculinos a R$ 8,90. Você encontra também conjuntinhos a partir de R$ 18,90, masculino e feminino. Sem contar que trabalha com as melhores marcas do mercado. Tem Brandly, Malve, Carinhoso, Hering e ainda tem a coleção do Ben 10, Homem-Aranha, Barbie, Frozen e todos do tamanho do P ao 16. Você ainda pode dividir no cartão em até 6 vezes ou se você for comprar à vista você tem 10% de desconto. Passa aqui. Oswaldo Cruz 83 em Aracatuba tem estacionamento grátis do lado da loja. Então, para você comprar de A a Z o presente e o produto para o seu bebê, vem aqui no Sonho das Crianças.